Já nem me importa, quando cê sai eu sei que cê já volta Tanto que a gente já nem fecha a porta É claro que eu prefiro que você nem vá Me diz o que é que custa pra você ficar Até porque meu coração cê já tem Todo espaço da minha mente cê ocupa bem Me diz o que é que custa pra você ficar Me diz o que é que custa pra você ficar Então deixa eu te dizer, já faz parte da minha rotina Eu te querer percorrer cada traço das suas linhas, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além E o choque do teu beijo na minha pele me tira do sério Eu pego cada vez mais E o choque esquenta o corpo inteiro, vejo só no seu reflexo aquilo que me satisfaz Eu piro quando cê fala que me ama Mas um pouco eu paro de drama Deixa eu me deixe mais coisas na tua casa Deixa meu corpo na tua cama Então deixa eu te dizer, já faz parte da minha rotina Eu te querer percorrer cada traço das suas linhas, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Então deixa eu te dizer, já faz parte da minha rotina Percorrer cada traço das suas linhas, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Eu não sei o que é que cê tem, meu bem